Não, não tem explicação, ou gozaram na porra do meu molde e o meu pai tá vindo pornô na porra da Netflix na sala. Alô, fala 9 se voltou, voltou, eu acho que é meu OBS que tá assim mano. Ah, eu tenho que arrumar um emprego. Acabou né, acabou, caralho, ave maria né, nossa gente, tem o 3 pra nós ver? Não tem cara, Shrek 1, Shrek 2, e o 3? É esse aqui? Shrek para sempre, é esse? Não? É esse aqui? Shrek 3, é esse aqui? Dado de 2007? É esse? Tá. Amanhã nós vamos ver. Amanhã nós vamos ver aí né, amanhã é legal né, que é domingo, aí nós vamos ver um filme aí, beleza? Galera! Pode dar tchau aí, beleza? O Murilos abriu live? Deixa eu ver se ele abriu live. É que ele é meio vagabundo né? Caralho, aqui ele tá em live! Nossa, mas já tá forçando ele? Vamos aí. Chat, todo mundo vai na live dele tá? Quando eu acabar aqui, beleza? Eu vou dar tchau aí pra vocês. Dá tchau no chat agora. Ai amiga, eu acho que eu tô apaixonada. Valeu meu mano, eu sou o Itan, falei WKZ é nóis. Betano amanhã, amanhã, Betano, Betano amanhã. Valeu Kakarot, valeu Ozzy, valeu Pinto Muxo. Ô, vamos dar esses mamãe aí cara. Tem cada nome feio no chat mano. Tem o Traveco Games também. Valeu Malboro, valeu meu mano Acerola, valeu Kud. Eu cheguei. Valeu JP, valeu Black 64, valeu Lorde. Ai caralho! Valeu Reinaldo, valeu Kama, valeu Jão, valeu meu mano Miguel Pobre. Valeu Taitai, valeu Leandreira. Tchau gente, amanhã eu tô indo as três, tá? Vai caralho Pinto Pinto Pinto, vai caralho Pinto, vai caralho Pinto. Vem cá de cobra com eu aplaudição. Vai caralho Pinto, vai caralho Pinto, vai perbaruripindo,ou cause isto. Tu ta na reta do Morre do Tanerra, fare no leur caos. Vai tomando, que tá tanto, sobrador, toma cacete Vai tomando, que tá tanto, sobrador, toma cacete Tá uma regra de Deivão, que porta tua mira lisa Vai tomando, que tá tanto, sobrador, toma cacete Oi, elas olham pro Deivão, só na intenção de pique, então Vai toma, vai toma, toma despercebida, vai Parou, voltou, vambora Porra despercebida, vai, porra despercebida Vai, vai toma, vai Porra despercebida, porra despercebida Põe